Música Para matar saudades, dois dirigentes do futebol de Santa Catarina. Um foi um grande jogador, depois foi dirigente. E o outro representou uma era muito boa do Havaí, até culminar com a vinda do Santos em 1972. Começo falando de Valério Matos. Jogou no Paula Ramos, foi campeão em 1959, campeão do estado, grande Valério Matos. Depois virou empresário, teve a sua empresa, hoje toca também uma empresa de tickets em Santa Catarina. É muito conceituado e foi dirigente do Havaí. Grande Valério Matos. Um abraço a você, Valério. O outro João Salum. Agora fiquei sabendo que Laudelino José Sardá, jornalista, vai lançar o livro sobre João Salum. Grande João Salum, presidente do Havaí, de grandes histórias. Da fase difícil do Leão da Ilha, João Salum segurou no osso. Comerciante, conhecido na cidade, pai da Andréa Salum, que trabalhou no Havaí Futebol Clube. Era casado com a dona Lea Salum, que me cedeu as fotos para o livro Um Jogo Inesquecível, A Vinda do Santos para o Jogo com o Havaí em 1972. São dois personagens da nossa história, que a gente sempre lembra aqui. Afinal de contas, voltar ao passado é para matar saudades. A Vinda do Santos para o Jogo Inesquecível,